Fala meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 do 2 de 2022 e trago pra vocês aí oportunidade de emprego aqui no canal Brasil do Trecho Se você ainda não é inscrito, se inscreva porque eu estou recebendo vagas aí todos os dias por volta de meio dia É isso mesmo Se você ainda não me conhece, meu nome é João Neto e trago pra vocês aqui hoje vagas para motorista categoria C, D e também E Então vamos lá pessoal, estou aqui com a SANA Transportes, ela está com vagas aí para motorista carreteiro A empresa pede carteira nacional de habilitação categoria E, experiência comprovada em carteira de trabalho, disponibilidade para viagens, custo MOP atualizado Se você ainda não tem um custo do MOP, faça porque todas as transportadoras hoje vêm pedindo custo MOP Algumas pedem cargas indivisíveis, entre outras também Mas se você precisa do custo do MOP, a gente é parceiro da Central do Caminhão E o link deles vai estar na descrição deste vídeo A Central do Caminhão facilita a forma de pagamento e também o custo é 100% online com autorização do Denatran Beleza? Local da vaga aí pessoal, é no Passo Fundo no Rio Grande do Sul Se você tiver interesse, basta enviar o currículo aí para comercial4 Arroba transportadorasana.com.br com o título Vaga para motorista Se ficou alguma dúvida referente a essa vaga, deixe aí nos comentários, tá bom? A próxima transportadora aqui é a Transantz, ela também está com vagas aí para motorista Truque E os requisitos são Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E Custo do MOP atualizado Lembra que eu acabei de falar, toda empresa hoje vem pedindo custo do MOP Disponibilidade para viagens e experiência comprovada em carteira de trabalho A empresa não falou quanto tempo ela precisa de experiência, mas provavelmente deve ser acima de 6 meses, tá bom? Local da vaga, Valinhos São Paulo, se você mora em Valinhos ou nas proximidades E tiver interesse também na vaga, basta enviar o currículo aí para rh.transantos.com.br Com o assunto, vaga para motorista Você que tem busca de melhorar seu currículo e também, se você ainda não sabe como enviar Na descrição desse vídeo também tem algumas dicas aí de como você fazer o envio e preparar seu currículo, tá bom? A próxima transportadora que eu trago aqui para vocês é a Tel Transportes Ela está com vagas aí para motorista Truque É isso mesmo, motorista Truque Os requisitos que a Tel pede é Carteira Nacional de Habilitação C categoria C ou D Disponibilidade para viagens e também experiência comprovada em carteira de trabalho, manuseio em viagens A empresa também pede o custo do MOP atualizado Então você deve sim ter o custo do MOP Local da vaga pessoal em Birubá, no Rio Grande do Sul Se você também mora nessa cidade ou nas proximidades Basta enviar o currículo para rh.teotransporte.com.br Com título no assunto, que é vaga para motorista Truque Tá bom? Pessoal, essas informações que eu acabei de passar aqui no vídeo, ela vai estar na descrição também Tá bom? E também peço para vocês avaliar como está o vídeo Se vocês estão gostando do novo formato Se o meu áudio está bom Se o vídeo está bom Tá bom? Para mim ter aí uma noção Porque eu sempre estou em busca de trazer o melhor conteúdo para vocês Tá bom? Desejo para vocês uma boa sorte E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau